E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pacote de vegetação para o seu GTA San Andreas Esse daqui está com o nome de Spring Season 2.0 São os mesmos autores lá dos Projects Oblivion e Bering Spaces B-S-O-R E eu vou estar demonstrando para vocês, no total são quatro modificações diferentes Essa daqui que é a primeira mais básica e vou demonstrar todas as outras três A última, se eu não me engano, é o Endless Summer Cada um corresponde a um... O autor quis representar mais as estações do ano Essa daqui é Primavera Como vocês podem ver, árvores bem coloridas, com folhagens bonitas Esse lobo aqui vai ter também, vai estar tudo incluído no mod, na modificação Que eu vou estar trazendo para vocês É exclusivo aí do canal, porque não tem encanto nenhum Esses quatro pacotes que eu vou trazer para vocês Cada um representando uma estação do ano Outono, outono, primavera, verão, inverno E por aí vai, tá? Então vocês só vão encontrar aqui, essa versão aqui Para o seu mod loader Que eu acabei convertendo aqui Tive que converter arquivo por arquivo Corrigir, recriar arquivos para poder funcionar algumas árvores O autor lá, os autores que trabalharam aqui Com script, cleo, texturização e tudo mais Eles utilizaram como base os Project Oblivion O autor lá, eles compartilham no site mob lá, alguma coisa Só que os métodos de instalação Era a moda antiga Você precisa ter um GTA San Andreas original E instalar através de um instalador, um programa, alguma coisa lá Ao extrair direto num GTA San Andreas original Sem mod loader, sem nada Tá? Isso era coisa da época lá, de 2010 Em 2013 foi repostado Em 2013, finalzinho de 2013 para 2014 Foi repostado esses quatro pacotes com correções Mas, eles não corrigiram algumas texturas das vegetações aqui Que havia por aqui nas palmeiras Algumas árvores aqui que estavam bugadas Ficavam brancas, tá? Estavam faltando até texturas Então, algumas... Eu corrigi até... Até bugava aqui essas plantinhas vermelhinhas Bugava tudo, ficava branco Eu tive que refazer tudo Aqui, em parte de texturização Aqui, eu adicionei algumas coisas nos pacotes E eu vou trazer para vocês aí Tudo funcionando perfeitamente Igual vocês estão vendo aqui neste mapa, tá? Vai ter uma árvore ou outra que não vai estar Modificada Igual essas daqui, tá? Mas isso aqui é... Não dá problema não, tá? Não tem nada a ver não Porque o pacote em si está muito bem feito, tá? Porque ele concentrou aqui a temporada de primavera, né? Que é o nome do pacote de vegetação, né? Lá naquela área desértica que eu vou mostrar para vocês aqui no mapa Aqui, ó Área desértica não A área ali onde fica o Monte Chiliade, ó Então, ó O pacote, ó Vou deixar o link Das duas versões Singleplayer que eu vou testar aqui E a versão Samp, tá? Ninguém fez isso aqui, tá? Não tem um canto nenhum Essa modificação para você adicionar o Mod Loadre Só aqui no canal E isso aqui é coisa antiga Isso aqui é coisa rara Então, está original Igual ao todo Deixei todos os arquivos Não removi nada Então, ó A versão de Samp está aqui Quem tem Samp, joga Samp Testem Deixem nos comentários Porque eu não tenho Samp aqui instalado Então, não tem como eu testar, ó Então, aqui, ó Todos os arquivos que o autor tinha para Samp Está tudo aqui E aqui o modo Singleplayer Tá? Isso aqui é uma modificação Antes dos Bering Space É lá de 2010 que ele começou a fazer isso 2011 ele compartilhou 2013 para 2014 Ele recompartilhou Corrigindo algumas coisas E adicionando isso nos 4 pacotes, tá? Os 4 pacotes que eu falo Que é esses aqui, ó Tem o Spring Seasum para Samp Que eu vou demonstrar agora Depois, nos próximos vídeos Winter Vacation Depois o Alto Alto Mod Aqui eu não sei as pronúncias disso Depois o Atlas Summer Tá? Que é o mais pesadinho Isso aqui é o mais levinho Tem a pasta opcional Mas o esquema aqui dentro É igual os vídeos anteriores, tá? Que eu deixei organizado Para vocês poderem estar testando Igual os vídeos anteriores Do Bering Space Project Oblivion Que eu já compartilhei Primeira pasta opcional Vem uns arquivos que ele deixa lá Hoje em dia Não faz nem sentido Ah, outra coisa Eu vou deixar o link na descrição Do Open Limit Adjust Uma modificação Tá? Que tem aqui no site da Mix Mod Vou deixar o link da página direta aí É... É... Olá aqui, ó É este... Deixa eu ver... Caramba Esta modificação aqui, ó Open Limit Adjust Para vocês poderem estar utilizando Tá? Só colocar dentro Instala aí A nova versão Vai deixar... Vou deixar aí na descrição Para vocês poderem utilizar Junto com O... Vocês colocam aí dentro Do seu GTA E utilize em casa Para evitar qualquer tipo De problema De não carregar Que é muita coisa, tá? Vem o NBSeries original do autor Cada pacote tem seu próprio NBSeries Até a versão de Samp para Singleplay São diferentes os NBSeries As configurações Tem um arquivo data Que eu deixei aqui dentro Que é próprio para o NBSeries Hoje em dia Quem utiliza os novos NBSeries Igual eu estou utilizando aqui O DirectX aqui 2.0 É... Não utiliza esses data Eu deixei tudo separadinho Para vocês eu ter... Poder estar testando É opcional, né? Gramas Texturas de gramas Você pode estar escolhendo Uma aqui textura No Grass Que é... Sem grama, né? Desativada Gramas com texturização Pesada Aqui é mais alta Tá? E a grama com textura baixa E assim por diante, tá? Low Que é baixa Para PC fraco Tem uma outra pasta aqui Que é... Para... HRT aqui Deve ser para quem usa o pacote De texturas HRT Eu não sei Nem procurei mexer Do jeito que o autor deixou Eu coloquei aqui Para não faltar E... Efeito de partículas Aqui alta definição E baixa definição Tá? É... Eu já... Aqui tem uma pasta Aqui é os créditos lá Os bagulho do autor Tudo Tá? Os... Tá tudo aqui organizado Project Oblivion 2010 Alta qualidade Bônus Que já está ativado Já Vai vir esses novos efeitos Tá? Esses novos efeitos aqui Você pode estar diminuindo a qualidade dele Aqui está ativado Tá? Que são esses mesmos que estão aqui No partículas Tá? É os mesmos Efeitos De partículas que vem extra Só partículas que vem extra Você pode estar Alterando eles E só, né? Aqui é pouquinho Nesse daqui Passa GTA San Andreas A áudio Já é... Tudo O resto eu vou demonstrar No jogo aqui mesmo Colocou aqui dentro Esquece Vai lá no... Inicia o modo de loado Aqui o jogo Normalmente E eu vou tentar demonstrar Não sei nem se vai ficar Comprido o vídeo Mas eu até marquei aqui As modificações que tem no... Isso aqui Para eu não esquecer Então, olha só Como ele utiliza como base O Project Oblivion Então você vê que a vegetação É bem trabalhada, tá? Três tipos de vegetação aqui, ó A grama Outra aqui mais verde com folhagem E essas amarelinhas redondinhas aqui, ó Tá? É quatro tipos Tem as branquinhas ainda, ó Ainda tem as branquinhas aqui, ó Então esse é o estilo padrão Dos Project Oblivion São bem carregados, né? Então vamos... Ó, vou demonstrar pra vocês aqui Ele... Ele... Como é que eu vou... Deixa eu ver Ele tem uma modificação aqui de... Você pode sentar, tá? Deixa eu ver se eu acho um banco por aqui Ah, ia esquecendo o principal aqui O mapa Vai vir este mapa Que é referente a este pacote Espingo e Ceasum, tá? Cada pacote vai vir com o seu mapa E aqui dentro Vai ter... As áreas que são modificadas Aqui estão em verde São áreas que foram retexturizadas, tá? Eu tô demonstrando no GTA original Pra poder ver, ó São texturas novas Aqui na área de Santa Maria Aqui esse montezinho O Monte Tiliad Tudo é áreas que foram texturizadas, tá? Somente aqui onde tá em verde e em vermelho Os pontos vermelhos São onde tem alguma coisa aí especial Por exemplo Se você andar por aqui Você vai ver lobos, coiotes Você vai ter... Eu até marquei alguns pontos aqui, ó Marquei aqui onde eu vi Eu testo tudo bonitinho E marca até pra facilitar pro pessoal Porque o negócio é meio difícil de encontrar Quando você vê assim tudo em russo Então alguns pontos aqui Você vai ver animais, coiotes correndo Atrás de você E também aparecem os caçadores aí Caçando esses coiotes, tá? Ficou bem legal, tá? Aqui vai ter o safe house Que é aquela casa abandonada lá do Evil Dead Lá do filme Uma Noite Alucinante Tem a casa aqui, né? Que é aquela casa original de San Andras Você pode salvar o jogo aqui Se eu não me engano vai ter armas lá também Aos redores Vai ter bastante armas espalhadas Aqui, rifle pra você também poder caçar Tem uns veículos Que eu acho que já era Do próprio jogo mesmo Aparece Esse frango aqui Ele é Galinheiros, tá? Representa galinheiros Que vão estar aqui nessa área do mapa Aqui nessa cidadezinha aqui O autor quis colocar Aqui em cima também vai ter aqui, ó Galinheiros Vai estar retexturizado Tá verde Aqui onde tem aqui vai aparecer, ó Tá vendo? Tem vermelho Então tem alguma coisa aqui Algum animais É mais animais E por aí vai, tá? Ó, caverna Tem uma caverna Aqui a entrada da caverna Que às vezes é complicado de encontrar Aqui tem, ó A entrada da caverna Aqui eu marquei o ponto aqui Aonde fica a caverna Mas aqui também tem uma ilha nova Que é desse projeto aqui Que o pessoal já conhece É fácil de ver de longe Então nem precisei marcar Tá? Até demonstra aí, ó Que já vem tudo Funcionando aqui Através do modo low-order, tá? Não é fácil Fazer funcionar Muita complicação Como eu já tinha Noção de como fazer funcionar Eu montei aí Vai estar facinho aí Depois que vocês batem o olho e vê Você vai achar fácil Mas de início demora Então aqui, ó Essa ilha nova aqui Que é um clássico Dos Project Oblivion Você vê de longe, ó Tá? Sempre Cada pacote vai trazer Vegetação diferente Conforme a temporada aí, ó Localização da ilha, ó Olha aqui, ó Pra quem quiser Saber onde que é localizado, ó Tá? De frente com a praia de Santa Maria E por aí vai Eu queria demonstrar Que era um modo de sentar, ó Pra você sentar Você aperta Shift E a tecla É... Não Space e a tecla C Agora que eu vi aqui A tecla Space É a que corre, ó Que às vezes você alterou aí As teclas aí do seu PC aí, ó Às vezes é invertido Mas a tecla aqui faz ele correr E a tecla que faz ele se agachar, ó Tá? Você chega aqui No banco Do lado da mina Space e a tecla C, ó Aí o CJ senta aí Aí começa a conversar Olha aí Né? Pra levantar Acho que é Space E a tecla C mesmo Demora um pouquinho Aí ele levanta Tá? Aqui Vamos ver aqui Vamos dar um pulinho Na casa lá De Salve House Que eu tô olhando aqui O tanto de coisa Que tem aqui, ó Safe House, né? É a casa do Do filme Evil Dead Aqui Que os autores fizeram Que é É aqui Deixa eu olhar o mapa Que até esqueci Caramba Aqui, ó Essa casa aqui, ó Atravessando o lagozinho Você já sai nela Então é aí mesmo Bora Safe House, ó Olha aqui É por aqui mesmo Acho que eu bati bem em cima Ó Vamos lá Rapidinho Aí, ó Certinho, viram? Você pode comprar a casa Tá? Então Nonde tá verde A texturização aqui é nova, né? É a texturização da época também, né? Que ele Tem todo Dá uma melhorada nas texturas Na época Lá em 2010 Então vai ter uma texturização HRT A madeira nova Aqui, ó Que você pode vir Comprar Essa casa aqui Pra você poder Já iniciar toda vez daqui, né? Dependendo do que você for fazer A porta Entrar Vamos ver, ó Aqui, ó Já temos um rifle De caça Né? Tem que utilizar o mouse Aqui você pode salvar Ó Tá funcionando De boa Aquele Um banco Quadro Ele colocou algumas coisinhas aqui Uma mesinha Televisão Aqui se você tiver Com a energia baixa É só vir aqui E recarregar sua energia Ó Comer, ó E por aí vai Então Vamos guardar aqui a arma Deixa eu ver Ah Outra coisa Outro detalhe aqui Que eu tava vendo É Conforme vai passando os horários Tem que É Não esse pacote Mas outros pacotes Vai ser necessário Você utilizar Vou até ativar aqui Utilizar Os 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 horários Passando normalmente No jogo, tá? Você não pode modificar O estilo da Dos horários não Tipo horário em 24 horas Esses negócios Porque tem alguns Clamod nos outros pacotes Que utilizam-se do horário Ó O meu horário é travado Tá? Mas se você tiver Utilizando o horário normal Que vai passando o tempo Normalmente O Eu vou Eu vou andando aqui, ó Vou fazer melhor Que aí Só demonstrando mesmo Tá? Vai o CJ bugado mesmo Pelo menos Porque Nos outros pacotes Tem alguns scripts Cleo Que utilizam Do horário Para poder funcionar Quando chega Numa determinada hora Deixa eu até alterar Porque senão vai ficar feio Já travou Foi tudo aqui Fui colocar uma skin Aqui do 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 Travel Travou Mas esse pacote Eu acho que não tem Porque esse aqui É o primeiro Versão É mais simples Tá? Isso daqui Você pode jogar Com o horário Normal Mas Quando der A meia noite Independente do clima Que você estiver Aí na estação Vai Começar a chover Automaticamente Tá? Vai ter os sons Novos De chuvas Efeitos Efeitos E tudo mais O Auto caprichou O NB Series Quando você Se você for testar Você vai perceber Que ele é bem amarelado O tom Do Dele Que é pra Já travou de novo Não dá pra carregar O skin de treva Que bosta Você vai perceber Que Que é bem amarela Pra representar O tom Assim De primavera Puxado Por outono Né? Mas É O NB Series Da época Né? Eles são leves Tem as configurações Lá PC leve Médio e fraco Só você clicar Nas configurações Qualquer coisa Antes de eu terminar O vídeo Eu tento demonstrar Pra vocês O NB Series Aí Ai meu Deus De novo É Pera aí Tem hora Que carrega Deixou Bom Acho que eu não estou esquecendo Nada Tem a Localização da caverna Demonstrei a casa Os frangos Ali a gente vai ver Ele senta Tem hora que demora Pra caramba Vai 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 Ai meu Deus Céu E não dá Pra cortar O vídeo Aqui Né? Não dá Pra editar Eu gravo Já em 4K E já mando Direto Pro YouTube Então Não tem mais Esse negócio De edição Aqui No canal Não tem O YouTube Mudou Tudo Aí Os padrões Tudo Então Eu já Nem edito Gravo Em 4K Em ótima Qualidade Pra vocês Quando eu Paro Já aperto Paro Vocês Só vão ter Que ter paciência De esperar A renderizar Em 4K O YouTube E agora Desinvestou Aqui Não quer Iniciar Esse Esse CJ Agora Danou Vou Iniciar Aqui O novo Jogo Mesmo Se Saves Games Aí Tudo Bugado É ruim Em casa Disso Por isso Que Toda vez Que eu Falo Quando Instalar Uma Nova Modificação Sempre Inicie Um New Game Vou Fazer Isso Agora Um New Game Que É Garantido Que Se Estiver Funcionando Ele Vai Funcionar Tá Vendo Mas Só Aparece Quando Eu For Lá Para Meia Noite Então Sempre Inicie O New Game Porque Eu Estava Iniciando Lá Que É Garantido Que Vai Funcionar O Problema É Que Se Eu Sair Talvez Vinha Polícia Atrás De Mim O Mapa Não Tá Nem Aberto Onde É Que Eu Tava Ah Vamos Ver As Galinhas Eu Vou Desativar A Polícia Aqui Olha Ela Já Tá Dando Os Gritos Desativar A Polícia Eles Não Encher O Saco E Cadê A Localização Os Gritos Da Galinha Eu Vi Agora Vou Deixou Ir Voando Então Aqui Também É Tudo Retexturizado Pode Não Parecer Mas Era Era Para Estar Por Aqui Perto Da Onde Eu Salvo O Jogo Por Aqui Eu Não Lembro É Tanta Coisa Que Tem Nessas Modificação Bom Escutei Os Gritos Da Galinha Mas Onde É Que Ela Tá Ela Para Muita Perto Porque Elas Ficam Dentro Do Cercadinho Bacaninha Bem Legal Olha Caramba Bem Deixa eu Ver Bem Na Ponta Do Mapa Aqui Embaixo Oh Meu Deus Na Ponta Do Mapa Bem Embaixo Ali Quase Que Não Dá Pra Ver Bosta No Mapa Será Que Aqui No Meio Aqui Então Era Pra Estar Por Aqui Será Que Eu Passei Das Galinhas Aqui Está Bem Embaixo De mim Eu Não Tinha Visto Olha Elas Aqui Olha Que Legal Tá Vendo As Galinhas São Meio Doida Porque Deixa Deixa Tentar Quebrar Aqui Aí Ela Sai Andando Galo E Galo E Três Galinhas Bem Legal Então Vai Ter Isso Aqui Também Lá No Mapa Lá Em Cima Tá A Caverna A Localização Da Caverna Essa Mesma Galinha Vai Estar Aqui Também A Caverna Está Entrada De Frente Com Esta Árve Então A Gente Pode Ir Lá Na Caverna Né Então Vou Até Marcando Aqui Que Eu Já Demonstrei Caverna Está De Frente Com Uma Árve Bem Aqui Essa Daqui E Olha A Caverna Bateu Certeiro As Vezes Você Pode Passar Por Ela E Não Vê Aqui A Localização No Riacho Sombrio Então Já Foi Cleomod De Sentar E Não Tem Caneta Aqui Para Escrever Fudeu E Essa Caverna Aqui Ela É Gigantesca Viu Se Eu For Até O Fundo Dela Vai Vou Deixar Para Vocês Porque Ela É Muito Grande Parece Um Labirinto De Tão Grande Que É Tem Entrada Você Vai Sair Nos Lugar Que Você Vai Ver Uns Crânio Tá Dá Para Fazer Um De Missão Aqui Do Cratos Do Gold Of War Aqui Olha E Ela Vai Dando Voltas E Volta Com Várias Entradas Aqui Às Vezes Você Acaba Se Confundindo Aqui Fica Perdido Aqui Dentro Então Eu Já Vou Até Voltar Porque Já Mostrei Só Entrada Da Caverna Tá Isso Aqui Tem Quase Que Em Todos Os Projects Oblivion Oficiais Tá Desse Mesmos Autores Aí Você Pode Tá Entrando Visitando A Caverna Tá O Que Muda Mesmo É A Vegetação De Um Projeto Oblivion Para O Outro Tá Então Já Foi Caverna A Outra Coisa Muito Legal Aqui Então Como Eu Disse Vai Ter Os Caçadores Alguns Pontos Do Mapa Vou Mostrar Pelo menos Um Aqui Deixa Ver Se Eu Me Lembro Por Aqui Assim Já Aparece Aqui Aquela Região Que Tá Vermelha Lá Seis Fiquem Esperto No Áudio Dos Animais Quando Você Ouviu O Lobo Ivano É Sinal Que Ele Vão Tá Muito Perto De Você Se Quiser Que Ele Se Aproxime É Só Você Ficar Parado Aí Vai Vai Estar Sempre Aqui Nessas Regiões Quando Você Tiver Um Dano Olha Os Caçadores Olha Só Deixa Até Marcar Aqui Esse Daqui É Primeira Vez Que Eu Vejo Aqui Dois Caçador Apareceu Na Cagada Porque Eu Não Me Lembrava Toda Vez Que Eu Andava Aparecia Só Um As Armadil Estão Invisível Ah Tá Já Mataram O Bichinho Coitado Olha Que Legal Mas Tá Tá Bem Legal Olha O Horário Tá Vendo Olha Como Já Mudou Automático Isso É Automático Por isso Que Eu Falo Manter O Relógio Assim Se Você Manter O Relógio Sem Estar Travado O Clima Vai Variando Tá E Os Caçadores Ficam Andando Aí Nas Outras Versões Aparece Aleatoriamente Caçador Com Cachorro Você Pode Você Pode Tipo Mirar No Caçador E Apertar Tecla G Você Já Adicionou Ele Como Membro De Gang No Mapa Aparece O Pontinho Verde Onde Você Pode Com Ele Caçar Tá Você Pode Ir Com Ele Dentro Do Pacote Aqui Ó GTA Sanders Pasta Models Eu Deixei Tudo Bonitinho Separado Aqui Ó Principalmente Aqui Na Pasta GTA 3 Tá Temos Armas Algumas Texturas Tudo Para GTA Sanders Original Mesmo Armas As Texturas Dos Bichos Caçador Animais Alguns Pedestres Que São Alterados Principalmente Na Região Da Praia As Texturas De Cenário Olha Como É Foda Só Eu Mesmo Que Eu Deixei Facinha E Alguns Veículos Que Altera Que É Os Veículos Que Aparecem Não Sei Por Que Ele Alterou O Rino Mas Está Aí O Barco Marques Veículo Hot Knife Só Três Veículos E A Vegetação Tudo Separado Bonitinho Pra Vocês Poderem Estar Escolhendo Ah Mas Eu Não Gostei Das Texturas De Cenário Você Remova Textura De Cenário Ou Põe Um Ponto Final Aqui No Começo Da Pasta Vocês Podem Escolher Tá Isso É Para Todos Os Pacotes Tá Então Está Tudo Separado Esse Daqui Roupas Novas Pro CJ De Caçador Como Esse Aqui É A Primeira Versão Eles Fizeram Como Teste E Eu Vou Demonstrar Um Negócio Bacana Pra Vocês Aqui É Você Pode Criar Uma Barraca Eu Tô Vendo Aqui Shift Mais P Então Deixa Eu Apertar Aqui Shift Mais A Tecla P CJ Vai Sozinho Ele Fica Parada Aí Cara Deixa Eu Montar Barraca E Olha Só Que Legal Shift Mais A Tecla P Tá Então Tem A Barracinha Aqui Que Representar Não Dá Para Entrar Uma Vez Eu Consegui Capturar O Lobo Tem Uma Mochila Ali Dentro Quando O Lobo Estava Vindo Atrás De Me Eu Apertei Para Armar A Barraca Aí O Lobo Acabou Aparecendo Dentro Da Aliás A Barraca Acabou Aparecendo Bem Onde Estava O Lobo E Outra Modificação Legal É De Colocar Uma Fogueira Qual Que É A Tecla Shift Mais F Aperta Shift Aqui E Mas Dá Para Apagar O Fogo Tá E Por Aí Vai Ou Se Você Quiser Ir Na Rodovia E Ficar Apertando Shift Mais F Para Fazer Um Protesto Meter Fogo Na Rodovia Você Pode Usar Também Tá Esses Efeitos Novos Do Fogo Já Vem Com Esta Modificação Tá E Um Outro Detalhe Que Eu Não Estou Ouvindo Aqui Vem Um Som Ambiente Dos Pássaros Também No Jogo Isso Aí Vai Vim É Que Eu Não Estou Ouvindo Aqui Porque Tem Um Barulho Muito Alto Aqui Em Aleatoriamente Conforme Vai Passando Os Horários Que Vai Mudando Aí Que Fica Bem Legal Tá Beleza Então Galera Tá Tecla H Mantém O Caçador Lá Se Você Quiser Que Ele Te Siga Tecla G Que É Os Comandos Originais De Gang Ué Ah Tá Pensei Que Ele ia Embora Aí Você Pode Sair Andando Por Aí Junto Com Ele Procurando Mais Lobos Quer Ver Uma Demonstração Final Aqui Uma Área Onde Tem Lobo Aqui Eu Acho Que É Aqui Perto Do Monte Chiliade Que Tinha Uma Mancha Vermelha Não É Pra Matar Ele Não É Pra Fazer O Teletransporte Deixa Eu Ver Se Ele Veio Não Vem Junto Mas Já Veio Logo Dois Lobos Aqui Ó Ceruteiro Tá Vendo Ué Coyote Isso Daqui Ué Cachorro Do Mato Tem Uns Alde Que Aparecem O Lobo O Ivano E Depois Uns Latido Não Sei Por Que Mas Tá Aí Ó Eu Pensei Que Ia Transportar O Membro De Gang Junto Mas Não Foi É O Único Jeito De Espantar Os Bichos Tá Tá E Deixa Eu Finalizar Aqui Só Pra Vocês Verem O Cleomod Aqui O Cleomod Não O O Ineb Seres Aqui Ó Meu Deus Onde Tá Indo Essa Pasta Então Ó Vou Remover Aqui O Ineb Seres Deixa eu tirar os arquivos Ó Então Aqui Dentro Do Mod Loader Ó É Opcional Vem O Nb Seres Tá Pasta Essa pasta Data Você pode Colocar Lá Dentro Do Mod Loader Eu Nem Vou Deixar Um Vou Deixar Assim Mesmo Só Vou Demonstrar Copia Tudo Copiar E Cola Aqui Dentro Da Raiz Do Seu GTA Ok Só Isso Inicia O Jogo Aqui Vamos Ver Se Vai Abrir Ele Já Vai Vim Pré Configurado Vamos Ver Se Vai Ele Já Tá Ativado Certo Como Eu Disse Ele Vem Com Tom Mais Amarelado Assim Nb Seres Aqui É Aquele Que Com Efeito De Boop Efeito Boop Que Eu Falo Efeito De Molhado Nas Texturas Tá Aqui Eu Tenho Que Ajustar Conforme O Meu Monitor Aumentar O Brilho Ou Diminuir Tanto Faz Não Sei Eu Acho Que Tava Até Bom Eu Não Sei Como É Vai Aparecer Com O OBD Gravando Mas Ele Coloca Um Efeito De Molhado Nas Texturas Da Parede Tá E ao Meio dia É porque Eu acho Que É Necessário Colocar O Time Seek Eu Vou Tirar O Meu Data Aqui E Colocar O Do O NB Series Aqui Só Isso Vou Colocar Aqui Dentro Mesmo Já Vai Carregar E Olha O Data E A Diferença Que Deu Como Deu Uma Clareada Tá Vendo Até O Time Seek É Próprio Para O NB Series A Hora Eu Esqueci De Alterar A Hora Mas Não Tem Problema Não Então Esse Aqui É O NB Series Da É Que Eles Projetaram Aqui Para O Jogo Tá E As Configurações Vou Até Diminuir Um Pouco Aqui Tá E As Configurações Para Você Alterar É Assim Vai Vim No NB Series Esses Quatro Equivas Aqui Esse Aqui Desativa O Primeiro Clique Em Executar Já Era Só Só clicar Nele Duas Vezes Executar Se Abrir Isso Aqui Você Cancela E Já Era Que Ele Já Muda Automaticamente Desativou Só Fica Praticamente O Time Seek Novo Aí Com Com Iluminação Bacaninha Isso Aqui É Para PC Fraco Notebook Laptop Tudo Laptop Da Xuxa Que eu Falo Tá Vendo Agora Se Você Quiser Testar Os Outros Mesma Coisa PC Desativado PC Fraco Médio E Forte A Versão Forte Vou Clicar Duas Vez Executar Ele Automaticamente Faz As Configurações Cancela E Pronto Só isso Isso É Para Todos Os NB Séries Tá Vendo Ele Já Ativa Os Efeitos Não Dá Para Desativar Nos Controles Padrão Shift Mais F12 Nem Nada Só Ali Mesmo Só Isso Que você Precisa Fazer Para Usar Este NB Séries Tá Eu Acho Que Agora Já Foi Tudo E Já Era O Mapa Já Demonstrei Tá Isso Aqui Já Já Foi E Acho Que É Isso Beleza Então Galera Link De Tudo Na Descrição Na Descrição Do Vídeo E É Isso Aí Então Fui